E bora começar a nossa segunda-feira com as nossas entregas de prêmios. Eu estou aqui em Ponta Grossa, no Dom Bosco, na casa do Seu Lúcio, que está feliz e soridente, que ganhou sozinho R$ 5 mil no primeiro prêmio do último domingo, não é isso, Seu Lúcio? Foi isso aí mesmo. Seu Lúcio estava me contando que estava assistindo o programa e estava marcando bolinha por bolinha. Como foi isso, Seu Lúcio? Foi emocionante, comecei a marcar de uma com uma, e foi saindo as pedras, uma atrás da outra, e aí no 46 eu bati. Então o número 46 o senhor nunca mais vai esquecer, esse é o número da sorte? Esse é o número da sorte. Seu Lúcio, então dá para acreditar no hipersorte? Dá, né? É só comprar e acreditar que ganha, um dia ganha, chega a sorte. Olha só, começar o ano com o dinheirão no bolso é para o Seu Lúcio festar e aproveitar. Seu Lúcio, mas vou entregar para o senhor aqui o checão, simbólico, quero que o senhor aproveite... Opa! Acho que quer ir embora o cheque, Seu Lúcio. Posso levar? Não, né? Seu Lúcio, quero que o senhor aproveite com muita sabedoria esse cheque, aproveite com a família, arruma o carro, como o senhor falou, em nome do hipersorte. Quero parabenizar o senhor e até o próximo domingo. Obrigado, engolamento para vocês também. É isso aí, pessoal. Continua acompanhando o hipersorte, que na próxima semana pode ser você. E bora conhecer a ganhadora do segundo prêmio do último domingo. Estamos aqui na Nova Rússia, Carla Cristina. Levou sozinha 5 mil reais, não é isso, Carla? É isso mesmo. Me conta, como é que está esse coração? Estou feliz. Estou confiante que vai sair mais prêmio aqui. E ela estava me contando que saiu neste domingo dois ganhadores aqui. Foi isso? Isso mesmo. Fora o meu prêmio, saiu mais um prêmio de mil reais. Olha só, ponto de venda pé quente, hein, gente? E ela estava me contando também que não foi ela que comprou o título, não. Ela ganhou de presente. Foi isso, Carla? Isso eu ganhei de um cliente nosso, que compra todo final de semana aqui. E ele cedeu uma cartela para mim, uma para minha irmã e dessa vez deu certo. E um recado de ganhadora do Hiper Sorte. Que vocês acreditem. Agora dá para acreditar, Carla, mas antes de encerrar, eu preciso entregar o cheque simbólico no valor de 5 mil reais para você estar aqui, para você aproveitar e curtir o dinheirão aí. Isso mesmo. Vamos gastar esse dinheiro agora. Está certo, Carla, mas antes de encerrar, eu quero parabenizar você e continue acompanhando a gente. Sim, vamos continuar comprando. Faz o seguinte, pessoal, confira agora os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAI Brasil. Realização Capemisa Capitalização. Acompanha Brasil. Leip Sorte e cedendo o governo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.